Salve rapaziadinha, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um vídeo aqui na TV Alviverde. Antes de começar o vídeo aí, deixa seu like, por favor, se inscreve no canal, ativa o sino. Você que não é inscrito, vê se tá inscrito aí no canal e ajuda aí a TV Alviverde a sempre estar crescendo. Bom, vim falar aqui sobre essa história aí sobre o Abel e o Wesley. Após o jogo, o Abel deu aquela cutucada no Wesley, deu aquela chamada de atenção no Wesley, por conta de uma desatenção do Wesley. Falou que ele tem que estar mais atento. E como que isso caiu? O Wesley aí conversou com o Abel após isso e o Wesley deu uma entrevista para o AllSport. Eu vou colocar aqui na tela para a gente ver o que o Wesley falou sobre o Abel. se foi uma coisa boa, se foi uma coisa ruim. Então vamos ver aqui o que ele falou aqui, a matéria da AllSport aqui. Aqui ele fala nessa época de recuperação, em 2020. Posso dizer que ele foi foda, revelou o Wesley. Foi tão presente quase todo dia ali conversando comigo, perguntando como é que eu estava dando força. Então é isso, né? O que os jogadores acham do Abel, então vê que isso caiu de uma forma normal ali no elenco, né? O Wesley não ficou puto, não ficou nada e só tem coisas boas para falar do Abel, né? Ele mostrou que confiava em mim, tanto que na minha volta, com uma semana de treino, ele me põe para jogar na final. Foi surpresa para mim, eu fui convocado para o jogo, mas não sabia que ele ia jogar titular. Então foi o voto de confiança que ele teve lá e no final acabou dando tudo certo. Eu pude retribuir essa confiança consagrando com gol e sendo participante direto do título na Copa do Brasil. Então você vê que os jogadores do Palmeiras têm muita confiança no Abel, né? Mesmo o Abel tendo falado aí na coletiva que ele estava com um pouco de falta de atenção, ele mostra aí toda a gratidão ao Abel, né? Falando aí que o Abel é um foda mesmo, né? Que a gente vê aqui de fora, é o mesmo Abel que está lá dentro dando força para os jogadores. Então está tudo resolvido já, né? Graças a Deus não criou nenhum conflito entre jogador e técnico. Beleza, rapaziada? Grande abraço para todo mundo, deixa seu like e ativa o sino para você não perder nenhuma notificação aqui da TV Alviverde. Valeu? Comenta aí o que você achou aí, o que você acha do Abel, o que você acha do Wesley. Ainda tem... O Wesley ainda, apesar de estar meio... Não está entrando bem nos jogos, você acha que o Wesley vai ter uma recuperação, uma sequência de jogos legais? Deixa aí seu comentário, o que você achou disso tudo. Grande abraço para todo mundo. Até mais. Não esquece do like, hein?